Aplicando a pimenta no olho da parente É para combater a preguiça, sono e preguiça Faz a fila aí Aplicando a pimenta no olho da pimenta Aplicando a pimenta no olho da pimenta Aplicando a pimenta no olho da pimenta Esse rapel é seguro, esse rapel, ó Tá com a caminha, cara Tá com a caminha, cara A boca aqui é duro Vamos Tem que colocar a caminha e sair com ele Tem que colocar a caminha e sair com ele Tá com a caminha Tchau